Bom dia pessoas lindas, boa tarde ou boa noite. Está parada. Vem para fazer as vídeos. Hoje é dia de termos um vídeo cá no canal, por isso, querem saber o que é que vamos fazer? Vocês já sabem. Pois é, vocês já sabem e eu então vou começar por vos mostrar o que é que vou fazer. Aqui já num tachinho já deixei, já tenho azeite, alho, cebola picada e cenoura. Então vamos aqui refogar isto tudo para fazer um arrozinho de cenoura. Para acompanhar, então, aqui a solha frita, que vai ser o nosso jantar. Então é, como vocês já viram no título do vídeo, solha frita com arroz de tomate. Neste caso, arroz de cenoura. Vamos lá então. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL